Salve tio Chico, boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo o pior canal do YouTube. Muito obrigado. Tio Chico, se eu tivesse conhecimento do seu canal em 2019, eu não teria feito a cagada que eu fiz não. Eu também. Que foi o consórcio da Honda. Eu também. Inclusive, não façam consórcio. Eu também, filho. Não façam consórcio. Eu fiz o meu. Se eu soubesse do seu canal... Eu fiz o meu em 2019. Se eu soubesse do meu canal no futuro, eu não seria o trouxa que eu sou hoje. Eu sou um trouxa em reabilitação, só que eu sou o trouxa master do Brasil. Eu sou o cara mais trouxa do Brasil, só que eu estou em reabilitação. Também fiz o consórcio em 2019, viu, Vinícius? Tamo junto. Consórcio. Não façam consórcio. É furada. Se eu soubesse do seu canal em 2019, eu não teria feito o consórcio. Enfim, em 2019 eu fiz o consórcio de uma CB50X pela Honda. E hoje, em 2023, eu fui contemplado. Mas, Tio Chico, eu estava pesquisando, porque hoje eu estou fora da minha região, mas eu estou pesquisando aqui os valores na internet e a moto está... Porque a minha carta de crédito está avaliada em R$ 44 mil. Ixi! E pelo que eu estou pesquisando aqui, a moto tem um lugar que está beirando R$ 50 mil. É, ferrou. Eu não consegui contato com o pessoal lá da concessionária da minha região, para saber o valor da moto, mas algumas fontes me disseram, né, pessoas, boatos, lá da região, que a moto, se tiver mais cara que a carta de crédito, eu vou ter que pagar a diferença. Se for isso mesmo, eu acho o cúmulo, porque eu estou pagando o consórcio para pegar o bem na Honda. E, no final das contas, eu vou ter que pagar a diferença, se for isso mesmo. Mas eu queria saber com você se você tem conhecimento disso, se é verdade mesmo. E, se caso isso for verdade, o que eu posso fazer? Porque eu estava dando uma olhada aqui na internet, no site da Honda, no regulamento de grupo de consórcio. Aqui no, na linha 12, aqui no tópico 12, ponto 4. Se o bem adquirido for de preço superior ao crédito, o consorciado ficará responsável pelo pagamento da diferença de preço diretamente ao fornecedor. Sim. Então, isso aí me deixou meio encucado. Eu queria saber com você o que eu posso fazer, se realmente isso... Se eu posso acionar o advogado, o que eu preciso fazer. Beleza? Boa noite aí a todos. Um beijão aí e um abraço. Um beijo, Vinícius. Você que está aí na Flórida vai ter que trabalhar muitas horas, viu, Fih? Trabalha aí. Pelo menos você está ganhando em dólar. Você consegue aí, consegue esse valor aí fácil. Porque o dólar... Se bem que o dólar está baixando aqui e tal. O real está valorizando um pouquinho em relação ao dólar. Mas ainda custa cincão, hein. O dólar está cinco para um. E... Então, é o seguinte. Sentar e chorar. Levantar a cabeça, tirar a poeira, limpar as lágrimas e continuar trabalhando, Fih, para pagar essa diferença. Não tem o que fazer. Você pode chamar o melhor advogado, você vai entrar no pau, vai lá brigar, gastar dinheiro. Ou não, com advogado, se você tiver algum familiar, alguma coisa do tipo. Não vai adiantar nada. Você assinou o contrato, você se submeteu a isso, consórcio a isso. Consórcio engana as pessoas. Se bem que não engana, porque a pessoa lê o contrato, mas a pessoa não lê. Deixa para ler depois que assinou e que já está ferrado. E é por isso que consórcio é uma arapuca. Consórcio é coisa do demônio. Entendeu? É isso aqui, ó. Consórcio é o papo que o demônio fala. Se você ouviu lá o Seussatz, ele manda fazer tudo isso. Presta atenção, ó. O Sr. Satangôs, ele manda você fazer todas essas aplicações. Aqui, ó. O Sr. Satangôs, aqui, mandando um recado, ó. Boa noite, Chico de Duval. Faz tempo que eu não aparecia, né? Recade-lhe para os seus inscritos. E o Sr. Satangôs, você vai ficar rico. oi 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 velho cara fazer com o sócio de mt03 e brosta é o cara pedir falência 10 vezes velho meu Deus do céu então Vinícius é o seguinte cara não tem o que fazer não é pagar trabalhar muitas horas aí aqui no Rio na Flórida trabalhar muito para você poder pagar a diferença não tem para onde correr fim ou esperar terminar o grupo e você recebeu dinheiro de volta o dinheiro é com os descontos tá um beijo lindão não tem para onde correr eu estou falando sério E aí E aí E aí E aí E aí E aí